Compras online, você costuma comprar pela internet? Além da praticidade em resolver tudo em um único lugar, muitas vezes no conforto da nossa casa, sem ter que enfrentar filas enormes, confusão de trânsito, estacionamento, as compras online muitas vezes são sinônimo de economia em relação às compras feitas em lojas físicas. Mas aí vem a pergunta, comprando pelo computador ou pelo celular, eu tenho todos os direitos de consumidor garantidos, como nas compras feitas em lojas físicas. Para nos esclarecer não apenas essa, mas outras dúvidas relacionadas às compras online, eu vou conversar agora com o advogado Arturo Storoli. Bom dia, doutor Arturo, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e é um assunto que realmente levanta muitas dúvidas, né doutor? Sim, com certeza. Hoje em dia, o uso do mecanismo da internet é algo assustador, vamos usar esse termo, né? Mas com certeza de maneira muito boa, positiva para todos os consumidores, principalmente depois da Covid, né? Com toda aquela questão da dificuldade de se locomover. É muito prático, né? Igual a gente começou falando, às vezes ali no conforto da sua casa, ou então você está no intervalo de uma atividade ou outra, está precisando comprar determinada coisa, já entra ali na internet e compra. Mas aí vem aquela dúvida, eu tenho os mesmos direitos se eu tivesse comprado, né? Se eu tivesse comprado na loja física, esses direitos são garantidos? Sim, eles são resguardados, né? Existe o nosso código de defesa do consumidor, que nos garante, né? Que garante a todos os consumidores esse conforto, segurança, né? De que se algo de errado acontecer, ele não estará perdido. Desamparado, né? Desamparado, né? Doutor, a gente, né, falando aqui, tem muitas dúvidas relacionadas a esse tema e a nossa equipe, ela foi até as ruas para saber, então, quais são as principais dúvidas das pessoas ali, dos pedestres, em relação às compras feitas na internet? Eu vou pedir, por gentileza, então, para a gente soltar a primeira pergunta. Pode ser? Vamos lá. Em quanto tempo eu posso desistir de uma compra feita pela internet? Ó, a gente já começou com uma dúvida bem comum, né? Comprei pela internet, desisti da compra. Eu tenho um tempo certo para fazer essa desistência? Sim, então, uma observação aqui, né? Não só tem-se os mesmos direitos, né, com relação às compras físicas, a garantia, melhor dizendo, como os direitos são um pouco diferentes. Até você está mais resguardado, inclusive, ante a dificuldade, né, de se ter ciência daquele produto que você está comprando pela internet. Então, nesse ponto, nós temos o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que dá sete dias corridos para desistência e motivada. Não precisamos aqui falar em, olha, um exemplo, não gostei disso, não gostei daquilo, tem algum defeito? Não. Independente de defeito, o simples não gostar do produto já garante esse direito de desistência com o reembolso integral da compra feita ou estorno, né, dependendo do modo como, o modo de pagamento meio utilizado e os custos, né, serão do fornecedor para que se devolva esse produto, objeto de desistência. Esse prazo, ele leva em consideração, então, o tempo de entrega? O tempo que, né, a mercadoria levaria para chegar ao consumidor? Não, após a entrega, né, a efetiva entrega, você tem sete dias para desistir, né, o direito de desistência. Ele independe, né, porque, na verdade, esses prazos de entrega não estão legalmente previstos. O site é quem vai, de fato, prever, né, qual que é esse tempo. Uma vez na posse desse bem, desse produto adquirido, se tem sete dias para efetuar a desistência. A gente falou de entrega, né, que é algo inerente, a compra feita online, e tem dúvida nas ruas também relacionada a esse tema. Vamos escutar. De quem é a responsabilidade da entrega do produto que eu comprei? Da loja ou da transportadora? E aí, doutor, a gente entra numa outra questão, né, porque às vezes o produto, a gente compra e o produto chega com a embalagem danificada ou mesmo o produto danificado. De quem que é a responsabilidade dessa entrega, de fazer esse transporte, é da transportadora ou a responsabilidade recai sobre a loja da qual eu comprei? Então, a loja, né, o fornecedor é o responsável por isso, né. Quem ele contrata não vem ao caso. Se é uma empresa XYZ, não interessa. O que importa é que o fornecedor deve garantir, ele deve cumprir a oferta que ele fez. sob pena de, por vários motivos, vamos colocar, por atraso na entrega, por até mesmo avaria, por não chegar àquele produto que se desejava, que é aquele ofertado inicialmente, surge, nasce o direito, como a gente diz, né, no mundo jurídico, nasce o direito ao consumidor de ir atrás do fornecedor para que ele escolha entre uma das opções que estão lá no Código de Defesa do Consumidor. Ele pode, ele consegue demandar que a empresa, que o fornecedor, entregue aquele produto que havia sido prometido, ofertado, né, o cumprimento forçado dessa obrigação. Caso não queira, ele pode substituir, requerer a substituição desse produto. E, em último caso, se assim o consumidor desejar, ele pode cancelar, né, essa compra com o estorno, com o reembolso daquele valor já adiantado. Caso o consumidor queira, né, chegou o produto, o produtor não veio na quantidade que ele pediu, ou veio com uma cor diferente, veio com alguma avaria, e aí ele queira devolver esse produto para receber um novo produto ou cancelar a compra. Como que é feita essa devolução? De quem que é a responsabilidade financeira dessa devolução? Quem arca com esse... Então, quem arca com essa responsabilidade é o fornecedor, né, ele deveria ter cumprido a oferta, e aí nós estamos colocando esses casos de não entregar o produto ofertado, que segue a linha dessa última pergunta feita nas ruas. os custos vão ser integralmente do fornecedor, né, mas isso é diferente de um momento em que se constata uma avaria nesse produto, né, uma coisa é você receber de maneira diversa daquela oferta, e aí você vai ter essas opções. Agora, caso realmente, aparentemente, de início se receba o produto em dia, é aquele que já havia sido prometido, mas vem apresentar algum defeito, aí você tem o prazo de um mês, né, para aqueles produtos duráveis, né, considerados bens duráveis, como produtos de manicure, produtos, roupas, alimentos, para se pleitear, né, essa devolução, ou até mesmo 90 dias, no caso daqueles bens duráveis, que são eletrodomésticos, por exemplo. E aí, uma vez feita a comunicação e as dispensas, as custas do fornecedor, esse produto devolvido a ele, cumprido aquele prazo do consumidor, que eu havia dito, de um mês ou 90 dias, a depender da classificação do produto, o fornecedor, ele vai ter um mês também, né, esses 30 dias, melhor dizendo, para sanar esse problema, essa avaria. Não sanando, o consumidor vai ter garantido ali no Código de Defesa a sua opção de que? Tem opções, ele pode pedir a devolução, né, desse produto, ele pode pedir a, com o estorno, né, a substituição desse produto também, é uma opção, e até mesmo o abatimento proporcional, porque às vezes veio mais, veio um dos produtos, um dos produtos adquiridos veio com esse defeito. Entendi. E isso são, e aí tem que abater, né, porque o resto vai ficar sob a posse dele, uma vez que não tem vício algum. Você falou da questão do estorno, em relação ao estorno, né, o valor do produto ou conta com o valor da entrega também? Não, é, nesse caso, o estorno, ele, se for, né, optado, entende-se que é integral, né, esse ressarcimento, porque não foi por nenhuma falha, não teve culpa esse consumidor quando viu o produto dele com uma avaria. e é importante a gente colocar aqui, né, muito importante, na verdade, que isso, eu acabei de dizer, né, de terceiro comentário sobre os vícios aparentes, que são aqueles que a lei te dá, né, esses 30 dias, ou 90 dias, para, a partir da entrega desse bem, poder estar reclamando as avarias que neles, porventura, se encontrarem. Mas, se, é, não for aparente, for aquele chamado vício oculto, ainda assim, aplica-se a mesma regra, a partir do conhecimento dessa avaria, que não foi de início, aí que aquele prazo dos mesmos 30 ou 90 dias, a depender da classificação do bem perfeitamente, começa a valer. Ah, Isso é bom a gente ter isso em mente. Com certeza. Uma coisa que pega muito doutor Arturo, é a questão da segurança, né, muita gente ainda tem um certo receio ali de comprar pela internet com medo de cair em algum golpe. É, um grande medo, né, na verdade, que ainda tem, de quem não tem o hábito de comprar pela internet, é justamente ir ali no link, comprar, clicar e, putz, cair num golpe. E aí, a gente foi conhecer a história de uma jornalista aqui de BH, que infelizmente caiu num golpe desses na internet. Vou pedir para rodar a história da Graziella Faria, que infelizmente caiu nesse golpe. Voltando, a gente fala um pouquinho sobre segurança nas compras online. Pode ser? Perfeitamente. Então, vamos rodar. Em 2007, Graziella e o marido trabalhavam com produção de vídeo quando decidiram comprar uma câmera. Depois de pesquisar, encontraram em um site de compras uma oferta bem tentadora. A gente encontrou uma câmera que era dentro do que a gente queria, com as configurações que a gente queria e ela estava quase mil reais mais barato do que normalmente no mercado. Pesquisaram no site informações do vendedor, que estava bem avaliado por supostas outras vendas realizadas e começaram a negociação. Perguntamos se poderia dividir o valor e tudo, ele disse que não, esse valor bem abaixo seria para o valor à vista, mas se a gente fosse dividir, teria que ser o preço normal da câmera. Então nós optamos por comprar à vista, fizemos o pagamento e a gente lembra que quando ele passou os dados para a gente do pagamento, não eram os dados dele. Aí nós, camas ainda em dúvida, perguntamos e tudo, ele falou assim, olha, na verdade esse é meu sócio, então pode fazer, está tudo certo e todas as câmeras são vendidas por aí. Após efetuar a compra, a Graziella percebeu no site reclamações de clientes que não receberam o equipamento. Foi aí que ela percebeu que se tratava de um golpe. Em contato, o site informou que não poderia devolver o dinheiro investido na compra. Foi aí que a Grazie e o Marcelo fizeram um boletim de ocorrência e entraram com um processo na justiça, procuraram a delegacia especializada e aí descobriram que o suposto vendedor já havia sido preso por outros crimes e que nada mais poderia ser feito. A única coisa que o casal ficou foi com o prejuízo de R$ 2.500. É difícil, né? Porque era um sonho que a gente tinha, a gente queria, a gente estava comprando essa máquina, essa câmera para a gente melhorar no nosso trabalho e, por exemplo, hoje R$ 2.500 em 2007, meu Deus, era muito mais do que hoje, né? A comparação era realmente muito, muito, muito dinheiro. Então, a gente ficou bem frustrado. Depois do golpe do prejuízo financeiro, a jornalista ainda continua fazendo compras online pelas ofertas e comodidade, mas redobrou os cuidados. Eu, eu confesso que eu sou a pessoa que ama comprar na internet, eu compro tudo na internet, só que isso ensinou, né? Deixou lições. Então, eu avalio, eu vejo o site, a gente sempre olha se tem loja física, né? Tem loja física, CNPJ, tudo, por exemplo, nesses sites onde tem várias lojas vendendo, normalmente a gente só compra se o site tiver a questão da segurança, que ele garante a segurança, né? Dessa transação, porque alguns sites hoje, eles garantem isso, eles só liberam o pagamento após o produto chegar. Então, a gente procura esses sites e toma esses cuidados. Ai, gente, infelizmente, é algo que pode acontecer, né, doutora? Sim, todos nós estamos sujeitos a essa situação. É um golpe e comprando na internet. Aí, eu vou perguntar então para o senhor como que a gente consegue fazer a verificação da autenticidade daquele site, daquele anúncio que a gente está olhando, quais dicas o senhor deixa, então, para que o pessoal de casa possa fazer, então, compras online de forma segura, de forma tranquila. Então, é muito importante que esses casos, né, não façam com que os consumidores se assustem, né, com essas operações, porque, né, é algo que veio para ficar, vamos dizer assim, né, essa utilização, né, das compras via online. É interessante de início, assim, né, a gente tem, todos nós, né, todos os consumidores utilizam, se estão fazendo compra na internet, por óbvio, né, por uma questão lógica, tem acesso, amplo acesso aí aos sites, ao Google, né, às ferramentas ali de pesquisas. numa simples pesquisa pelo site da Receita Federal, é possível jogar o CNPJ, né, da empresa, do fornecedor, né, com quem se tem aquela ideia de adquirir um produto, né, então, lá a gente pode ver a situação, se a situação cadastral do CNPJ, né, está ativa ou não, se as atividades, elas já se encerraram. Hoje em dia, um site que se usa muito é o site Reclame Aqui, onde a gente pode ver análises, ler, né, diversos comentários de vários problemas que os consumidores possam ter tido com algum fornecedor específico e a resposta desse fornecedor também, né, que é muito importante, e a gente tem que ter um pouco assim de senso crítico, né, assim, ao ler essa mensagem, o tempo de resposta, quanto tempo que essa empresa de fato demorou a responder, se o problema foi resolvido, né, parece, o site Reclame Aqui faz esse filtro para ver se a resposta foi ou não respondida, foi solucionado, e uma coisa muito importante que até decorre de uma interpretação nos artigos do Código de Defesa do Consumidor, né, que é o que rege, né, essa questão consumerista. A publicidade e as informações, né, referentes à forma da compra, prazo de entrega, o prazo se vai ser feito em alguns dias, mais dias, parcelamento da compra também, exato, parcelamento da compra, informações a respeito dos dados, nome, CNPJ, informações do produto, especificações dele, a forma como ele está disposto no site, tudo isso é algo que o Código de Defesa garante ao consumidor que ele deve ter acesso a isso, sob pena de responsabilização desses fornecedores. Eles têm que passar da forma mais transparente, né, pra conquistar, pra convencer o consumidor de que ele está num ambiente seguro. então, justamente por ter essa previsão, eu faço aqui pra gente finalizar um pedido, né, olhando até para os nossos telespectadores, né, que aqui nos acompanham, de se interar, mesmo que não seja, né, nós não estamos falando só pra advogados, estamos falando pra todos os telespectadores, leiam os artigos do Código de Defesa do Consumidor, tentem entender quais as obrigações que essas empresas de fato têm, porque até a forma como ela vai dispor sobre o produto e a forma de compra no site vai te levar a uma conclusão se deve ou não comprar para além de uma simples checagem em reclame aqui e site da Receita Federal do cadastro do CNPJ. Então, eu acho que a gente tem que se interar disso e não só querer comprar, mas tirar um tempinho ali, a gente está sempre com o celular na mão, sempre o computador. Não custa nada dar uma verificada, né? Não custa nada dar uma verificada, se sentir mais seguro. Também é muito possível jogar o nome da empresa em sites jurídicos, né, como o Jus Brasil. Conhecer, né, doutora, a reputação da empresa mesmo. Conhecer pra ver se há demanda judicial contra essas empresas. O Procon também disponibiliza sites, né, de algumas cidades. O Procon de São Paulo, por exemplo, é muito conhecido por divulgar esse... informações relevantes sobre esses problemas que os consumidores tiveram com essas empresas, com algumas empresas. Ou seja, sempre verifiquem, né, a autenticidade e a reputação, principalmente, das lojas, das empresas que você pretende aí comprar online. Perfeito. Doutor, muito, muito obrigada. Vou pedir pra deixar as suas redes sociais aqui, caso o pessoal em casa tenha mais alguma dúvida relacionada a esse assunto, que é assunto, sim, que não acaba mais, né? Muito, muito obrigada. E volte mais vezes aqui no manhã. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. muito obrigada. o último lado.